E aí, goiânia E sabe o meu cozinho vermelho Todo no abaixar E tampado de som É mortal distraçar Ô Lu! Era gente envaseira, morre o banco vazedo Vem, 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 vem Era gente envaseira, morre o banco vazedo Vem, 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 vem É nascido e fazendo amor e o bando fazendo É nascido e fazendo amor e o bando fazendo Funeragem do caralho do caralho Só pra seu funeragem na transi E aí bebê? E aí bebê? Tu quer me levar pra onde depois desse E aí bebê? E aí bebê? Tu quer me levar pra onde? E sabe o meu bolsinho de meio Todo relaxado Topado de som É motel de salsa É gente fazendo amor e o bando fazendo É gente fazendo amor e o bando fazendo É gente fazendo amor e o bando fazendo É, 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 é Uno, Lidera, até assim! Voo! Vai!